Olá, hoje eu vou fazer a correção da atividade sobre zero raiz da função polinomial do primeiro grau. Lembrando, caso você não tenha feito a atividade no primeiro ou segundo trimestre, procure fazer algum tipo de atividade entre em contato comigo para que eu possa fazer uma avaliação e colocar uma nota para você. Uma vez que já estamos no terceiro trimestre, daqui a pouco o ano termina e você vai ficar aí no sufoco. Então nunca deixe para depois que você pode fazer agora. Primeira questão, qual a raiz da função 7x menos 35? Então mais uma vez, toda raiz você vai pegar a função igual a zero. Então, 7x menos 35 igual a zero. O 35 é negativo, passa positivo. O 7 está multiplicando, passa dividindo. Então 35 sobre 7 dá 5. Questão 2. Qual o zero da função afim ou polinomial do primeiro grau? 8x menos 40, então você igual a zero. O 40 é negativo, passa positivo. O 8 está multiplicando, passa dividindo. 40 dividido por 8 dá 5. Qual o zero da função? É y 7x sobre 2 menos 5 terços. Então você iguala a função zero. O menos 5 terços, passa positivo, mais 5 terços. Aí você faz a proporção a começar pela diagonal que tem o x. Então 7x multiplica 3 fica 21. O 2 multiplicar 5 ou vice-versa fica 10. O 21 está multiplicando, passa dividindo. Então x dá 10 sobre 21. Qual o zero ou raiz da função afim abaixo? Então olha, cadê a equação? Não tem. Então você vai ter que usar, lembrar do significado da geométrico da raiz. Então a raiz desse pontinho bem aqui assim, ó. Que pontinho é esse? Fica no meio entre menos 1 e menos 2. Então você vai ter aqui, ó. Menos 1 e mais meio. Então vai ser menos 1,5 que é menos 2, menos 3,5. Tá bom? Aqui, ó. Então raiz, que esse valorzinho é menos 3,5 que é menos 1,5. Qual o zero ou raiz da função 1 e 2 dos gráficos abaixo? Né? Então aqui, ó, está a raiz da primeira reta, da reta 1,5 que é 2, tá? Então ou é A ou é C. E aqui está da reta 2, ó. Então menos 1, menos 2. Então aqui está a opção correta, certo? Portanto, ó, 2 e menos 1, tá? Então mais uma vez, façam suas atividades, tá certo? Procurem correr atrás do tempo perdido, tá?